Gente, começando mais um vídeo de Super Mario RPG Nem traque monstro e tal Müştüreuum Alahirmsüpaizer Müştüreuum Alahirmsüpaizer Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Gente Obrigado por assistir Deixe Comentário Like Ative o sininho Um abraço Aos coelheiros Um beijo Às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se não tiver inscrito Siga-me no Twitter Facebook E aí E aí E aí E aí E aí E aí